Bom dia, boa tarde, boa noite agora, aquela hora que todo mundo gosta de ver gente montando o tecido pra ver como é que ele vai ficar aqui no vestido É aquilo, tô te convidando, vem fazer parte da nossa turma aqui se inscrevendo no canal, é 0800, dá aquele gostei, compartilha e olha, não esquece, como esse, tem vários outros aqui na playlist de vestido é só clicar, ir lá e ver o que você acha mais bonito, o que você acha mais lindo e vem arrasar com a gente Agora, você vai ficar com o corte e daqui a pouco eu volto, então bora lá Fabiano Pra fazer esse vestido muito lindo, eu vou gastar R$2,60 de tricoline, não gente, é viscose R$2,60 de viscose A gente tem a gola e os punhos bem em cima, pra gente ficar livre deles cortar e vou entertelar, só não vou entertelar o transpasso pra deixar ele molinho, pra ficar com o caimento bonito todas as costas na dobra do tecido, que é frente e no meio Lá no finalzinho você vai ver a manga, o transpasso e os babados que eu tô cortando tudo de uma vez só do mesmo tamanho pra depois ir separando pelos tamanhos que eu vou precisar Tudo com 1cm de margem de costura até a manga Então agora, depois que eu terminar de cortar, é juntar Então vamos começar comigo aqui a cortar e a montar esse vestidinho lindo E aí 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 Venha fazer parte do maior clube de modelagem e costura do Brasil Conheça os benefícios de cada nível No Clubinho, você tem acesso às nossas lives exclusivas E ao grupo de WhatsApp ou Telegram Para tirar suas dúvidas direto com a professora Tenha estes benefícios por apenas R$ 7,99 por mês No Clube Gold, você tem acesso às vezes Moldes em PDF dos modelos da semana Curso de moda íntima, praia e esporte Curso avançado de modelagem e costura Curso de modelagem para iniciantes e intermediário E mais os benefícios do Clubinho Tudo isso por apenas R$ 14,99 por mês E no Clube Diamante, você terá Acesso em primeira mão aos vídeos semanais e novidades do canal E todos os benefícios anteriores Custando apenas R$ 19,99 por mês Escolha o nível que cabe no seu bolso E venha aprender com a gente Minha Mãe Costura Seu canal para aprender modelagem de forma fácil e rápida Então como a moça narrou bem claramente Nós temos três níveis aqui Aqui no YouTube Que é este aqui Você vai ler Cada nível tem os seus benefícios próprios E se você gosta do YouTube Então vem fazer aqui o Clube de Membros Agora se você gosta do Clube de Membros lá na Hotmart A gente também tem um Legal demais Com benefícios próprios dele lá Com a forma de pagamento dele também muito acessível Qualquer dúvida É só deixar aqui embaixo Conversa com a gente nos comentários Tem link de tudo abaixo do vídeo E olha Tenho certeza que você vai amar Tem muita gente que está com a gente aqui Desde o começo Do Clube de Membros aqui no YouTube E isso já tem quase uns oito anos Então olha que bacana Vem fazer parte de você também Então o que a gente vai fazer Vamos começar pela saia A montar pela parte de baixo Então deixa eu pegar ele aqui Olha A gente vai fazer A junção Dos Os babadinhos Deixa eu jogar ele ali Não, esse aqui não é babadinho não Esse aqui é outra coisa Os babados eu acho que são os mais chatinhos Porque enquanto a gente não conseguir finalizar ele Não dá certo Babado um Babado dois Babado três E babado quatro Então eu quero o babado quatro aqui Esse com esse aqui O que eu fizer com esse É o que a gente vai fazer com todos os outros E a gente vai montando Eu vou pegar esse aqui Deixa eu tirar Primeira coisa que a gente vai fazer Eu vou abrir aqui Estou fazendo de viscose Porque eu gostei do caimento dessa viscose Vou costurar a lateral aqui Vou costurar a lateral aqui Porque a gente sabe Que aqui é onde vai passar o transpasse E a gente vai colocar Depois que eu costurar aqui O babado todo Aí lembrando Cadê o babado três? Ele fala pra gente Que são dois babados de 96 Que vai virar todo mundo uma coisa só Na verdade Igual eu falei ontem A gente pode transformar isso aqui em um metro Então são dois babados de um metro Que a gente vai juntar E vai virar um babadão só Então vamos lá Que aí vocês vão fazer Eu vou fazendo passo a passo E vocês vão entendendo Então já que a gente vai ter Dois babados de um metro Pra virar o babado que eu preciso Pra todos Eu tô aqui na orelha Eu venho aqui e corto Deixa eu pegar aqui O que eu fiz Aonde a gente vai costurar Pra fazer a emenda Aí essa emenda vai ficar No meio das costas Porque a gente vai jogar Um metro pra esquerda E um metro pra direita Então se eu sei que é um metro Eu venho aqui Organizo E vou medir ele aqui Um metro Então aqui é 82 Olha Um metrozinho aqui E vai sair Em todo mundo Pronto, ó Eu tenho esse Um metro em duas vezes Agora eu vou costurar Essa parte E a Parte ali da Saia Pra gente colocar Aqui Eu não preciso fazer nada Tá? Porque a gente tem que dobrar Pra ele franzir Então eu venho aqui Dobro aqui Dobro ele todo E passo Pra ele já ficar Passadinho Pra eu não sofrer, tá? Então Vou deixar ele aqui E vou pegar Essa parte da saia Que fica na parte de baixo Eu gosto de começar Por baixo Pra depois Fazer a parte Vai montando De baixo pra cima, ó Então a gente costura Essa lateral Costura Costura essa lateral E pelo poder da edição Eu já venho com ela Overlocada E aquela faixa lá Pro babadinho Passado Pra gente começar A montar Aí o que que eu fiz É... Deixa eu até mudar aqui Porque aí fica mais fácil Da gente enxergar Vou trabalhar com o de baixo Amarelinho Aumentei ali A elasticidade Não O tamanho do ponto Pra gente Puxar Aí eu venho aqui E não vou fazer só Um Uma linha Não Vou fazer duas linhas Pra franzir Que aí ele fica mais bonitinho Mais bem organizadinho Então aqui, olha Pontão bem grandão Amarelo É a parte de baixo Então é por ele Que a gente vai puxar Aí eu faço Duas linhas aqui Pra franzir Aqui, olha Nas costas Eu dei um pique Como eu deixei Um pra cá E um pra cá Então a gente pode Aproveitar essa aqui Com uma ligação De meio Pra ficar fácil Da gente distribuir Então eu venho E agora daqui Eu faço a distribuição Ó, desse lado aqui E Desse lado aqui Então prontinho Agora eu vou franzir Pra gente começar A colocar as outras partes E ir sucessivamente Montando a saia Aí igual eu falei com você A gente vai fazer Pela linha de baixo Amarela Então eu venho Puxo ela aqui E com duas linhas Olha, ele fica Bem melhorzinho Da gente trabalhar Aí agora eu vou Franzindo tudo E ajeitando ele Aqui no babado Então isso aqui Olha Quatro, três E o dois A gente vai passar Uma costura de segurança Pra tirar esses alfinetes Tudo E assim Vou passar uma costura De segurança Pegar essa parte Costurar Passar uma de segurança Pegar essa parte Costurar E passar uma Dessa E vir com o número um Que é o primeiro lá em cima Assim a gente não perde Aqui o jeito de fazer Então vamos lá Ó Vou costurar Bonitinho Se você quiser ajeitar aqui Pra distribuir melhor Eu venho com o de segurança Todo Em volta aqui Do babadinho Pra depois vir com o número três Esse aqui é o quatro Que é o mais baixo Aí ó Cheguei no final Tô com o número quatro Com o meu babadinho Aí deixa eu pegar o número três Que é esse aqui Olha Ao invés de costurar Esse babadinho Já vou colocar ele aqui De uma vez Pra quê? Pra a gente já ir Montando tudo Então eu vim aqui Na costura Ele tem uma costura Aqui de lateral Seguro ele aqui Encontro ele aqui Olha E vou costurar agora Sem ser com Costura de segurança Porque agora tá sem Alfinete Eu posso costurar Com tranquilidade Vem aqui Então olha A gente tem Olha que bonitinho Como é que vai ficando Primeiro o babado De baixo Depois Vem esse E a gente vai fazer A mesma coisa O processo Segura Coloca o outro Até chegar no final E a gente vai passar Isso aqui Pra poder já montar A parte de cima Que a gente deixa ele aqui Quietinho Ai gente Depois de 500 anos Fiz aqui ó Fui juntando Juntando Até chegar em cima Agora nós vamos passar Overlock Nas partes aqui Por favor Olha Demorou um tiquinho Mas estamos aqui Na parte que vamos Overlockar Aí vamos aqui Passando Tinha outras cores De viscose Mas eu queria tanto Esse branco Eu achei ele tão lindo No branco Nas outras cores Ele não é feio Mas acho que o branco Nasceu pra essa roupa Aí eu vou passar Overlock no tudo E agora a gente vai fazer A parte superior Pra colocar aqui Então vamos lá Vou começar a montar Como ela vai ser Franzida na parte de cima E na parte de baixo Então eu vou montar Ela toda Que depois é só encaixar Lá Na cava Aí aqui ó O transpasse Já tá dobradinho Pra gente só colocar O punho E a gola Tá toda Enterteladinha Pra gente Trabalhar Ela certinha Então vem aqui Comigo Vamos começar aqui Deixa eu achar O meu viés Que eu coloquei Aqui o viés Aqui o viés Coloquei um D Pra eu saber Quem que é direito Tá Senão a gente Esquece mesmo Aí eu vou fazer Sempre do avesso Para o direito Três centímetros De viés Ó Viezinho mesmo Ajeito aqui E vou costurar Pra fazer o acabamento Aí eu venho aqui Olha No direito Dobro aqui E viro E vou fazer ele aqui Todo certinho Pra deixar o acabamento De viés aqui Deixa eu ver Esse aqui é o direito Então eu viro Direito com direito E vou fazer aqui Essa partezinha Aí lembrando Que a frente Passa Pelas costas Então eu dobro aqui E seguro ele aqui Pra ele não sair Então eu faço assim Com as duas mangas E já venho aqui Olha Fechando Porque eu não tenho Essa preocupação mais De tá com ele Aberto ou não Já franzi Então Tá bacana aqui Aí vamos Passar a costura aqui Para franzir Pra gente colocar ali No punho Eu já deixo isso aqui Prontinho Olha Bem bonitinho Faço isso aqui E faço na cabeça Aí a gente vem com o punho E vamos costurar ele Peraí Coloca um de frente Pro outro Dobra um centímetro E costura E costura Ó Ah peraí Vou tirar aqui Aí eu dobrei aqui Um centímetro Venho conferir Se eles estão No mesmo tamanho Senão ele fica estranho Aí eu viro aqui Bem bonitinho Se quiser dar aquela passada Gente Fica à vontade Passa mesmo Pra ele ficar mais Vincadinho Aí olha Você deixa ele todo Certinho Fica show de bola Eu como estou com viscose Normalmente viscose É mais Fininha né Mas essa aqui Até pro seu fininho Dela Ela está encorpadinha Então ó Ajeitei Vou vir aqui por cima Eu trabalho Do avesso Pro direito Pra ficar mais firme Da gente colocar Então tá avesso Aqui olha Venho Coloco Venho aqui Coloco ele aqui Ele tá dobrado Tá Confira E depois solta Gente Aí vocês já viram A maioria Do franzido Fica na frente Então A gente vem aqui Vai fazer Esse franzido Ficar Mais Na frentezinha Ó Dei uma puxadinha Só pra confirmar Que ele vai ficar Bem aqui Aí eu venho aqui Olha Eu vou confirmar Ainda dá pra puxar Um pouquinho mais Deixa eu cortar Eu fico livre Aqui com a linha Aí olha Coloco aqui Ó Dessa vez Dei até uma franzida A mais Ajusto Bem ajustadinho E agora Que tá ajustado A gente passa A costura Deixa eu tirar Essa linha Que eu não preciso Dela mais Pode ser por baixo Pode ser por cima Aqui No meu caso Vou até fazer Desse aqui Ao contrário Que aí fica Mais fácil Pra mim E agora Ó Depois de costuradinho Confere se não costurou Nada de errado A gente vem aqui Ó E vai dobrar Aqui Vem aqui E vai dobrar E a gente vai passar Uma costura em volta Aí olha Alfinetei tudo Bonitinho Aí a gente vai fazer O que? Vou passar uma costura Batendo Bem bonitinho Na beiradinha Então vem comigo Aqui E a gente vai deixar Olha As duas mangas Prontinhas Assim Pra gente agora Fazer a gola Então agora Eu vou fazer Com essa aqui É a intertela De papel Tá Pra ficar mais durinha Tanto no punho Quanto na gola Mas tem a intertela De colarinho Que ela é bem Mais grossa Essa aqui É só pra dar Uma leve firmeza A de colarinho Grossa Eu deixo pros homens Usar pra eles ficarem Colarinho mais Em pézinho Então olha Dei um pique Aqui pro meio Nós vamos costurar Essa parte aqui Aí a gente vira Aqui bonitinho Passa Pra ele ficar Todo Certinho Pra gente passar Um pesponto Então eu vou arrumar Aqui e passar Pra gente Pespontar A fininha Igual Que foi O punho Olha Passei Como é que fica Bonitinho Agora a gente vai Costurar Em volta dele Todinho Aqui Olha Dei um pique em cima E um pique embaixo O de baixo É pra colocar Lá na gola E o de cima É pra Bater com Essa coisa linda Aqui Olha Então eu venho Junto aqui Junto aqui Opa Junto aqui E a gente vai Costurar Em volta dele Todo Então deixa eu ajeitar Pra ele ficar Certinho Então eu vou dobrar Aqui um centímetro Lembrando que os dois lados Tem que bater Tá? Dobro aqui Vem E vou costurando Tomando cuidado Pra isso aqui Né gente? Fazer a curvinha Bonitinho Aí você vai Pé com pé Vai subindo Aqui o pezinho E Costura Aí eu dobrei aqui Venho ver se tá todo mundo Olha No mesmo tamanho Tá? Eu aproveito aqui E dou os piques Em todo mundo Pra eles virarem Aqui eu sei que não vai dar Eu venho fazendo Aqui bonitinho Viro E a mesma coisa Virou A gente passa Pra ele ficar Bem certinho E bem bonitinho Então aqui olha Passei bonitinho Agora a gente vai montar A parte do corpinho Pra colocar a manga E pra colocar a gola Eu vou colocar o transpasso Então bora comigo Agora vamos finalizar né gente? Estamos aí Há 15 horas Fazendo essa roupa Vamos lá Eu venho Deixa eu dar o meu pique aqui De uma vez Porque né Eu vou precisar pra gola Essas minhas costas Vou pegar a frente Vou colocar aqui Um pra cada lado E costurar os ombros aqui Agora aproveito E já costuro a lateral Porque a gente sabe Que a manga Ela vai ser só colocada aqui Pra franzir Costuro de um lado Costuro do outro Agora Pra próxima fase É overlockar essa parte A gente vai colocar a manga Olha Eu alfinetei A manga lá Na cava A gente vai ver Só que ele tem Como se fosse uma ombreirinha Uma almofadinha Esse aqui é o retalho Do que a gente fez De babadinho Vou vir aqui Olha Vou costurar ele Você pode fazer De várias maneiras Tá Essa aqui é uma Das Vou dar um exemplo Aqui Olha Deixa eu ver Quanto que eu vou colocar aqui Mais ou menos Uns 15 centímetros Então ele dobrado Tem oito Ó Ele aberto tem oito Dobrado tem quatro Aí tá desse jeito Eu viro aqui Viro aqui Viro aqui Ele vai ficar Desse jeito Aqui Eu venho E vou passar Bem aberto Porque eu vou franzir Colocar ele lá também Deixa eu achar só o meio Que aí eu coloco ele No meio certinho Tá Tem várias Já fiz blusa e vestida Aqui no canal Desse jeito Que a gente precisa Colocar isso aqui Que às vezes você quer Levantar um pouquinho Da manga E você não quer Colocar ombreira Propriamente dito Aí você Vem aqui Ó E faz ele Franzidinho Ó Bem franzidinho Aí eu Pego aqui Hum E vou colocar ele Lembrando que Ele tem que ficar Costuradinho De um jeito Que Né Que dele Na hora que a gente virar Ele fica bonitinho Então Ele tem que ficar assim Ó Desse jeito Pra ele ficar desse jeito Eu tenho que colocar ele Aqui embaixo Nessa partezinha aqui Deixa eu alfinetar Pra ele dar certinho Então O meio dele tá aqui O meio dele tá aqui Aqui Não franziu Porque soltou Mas aí a gente A gente vem Né Dá aquela juntadinha Nele aqui Aí a gente Coloca aqui Você franza o tanto Que você quiser Tá Aquela pessoa fala assim Quanto que eu vou franzir É a montoeira De tecido Que você olhou e falou Bacana Que aí na hora Que ele virar aqui Assim Olha Ele vai virar aqui E vai dar A levantadinha Da ombreira Então vou costurar Aqui pra vocês Verem o resultado Deixa eu mudar Aqui o ponto De novo Nesse original Da foto Ele tem isso Tá Se você quiser A partir de agora Dependendo da roupa Você fazer isso aqui Também é bacana Eu chego aqui Com cuidado Eu tenho que olhar Meus alfinetes Aqui também Senão a gente Costura em cima De alfinete Então eu cheguei Até aqui Ele ficou aqui Embaixo Aí na hora Que vem aqui Tá vendo A costura Acompanha a manga E ela fica assim Deixa eu ver Se aqui em cima Dá pra vocês verem Ele vai ficando Elevadinho Então a gente faz isso Pra ele dar a levantada Mesmo que a gente Não colocou Uma levantadinha Ele já deixa O ombro assim Mais firminho Aí depois que eu coloquei Nos dois A gente vai overlocar Colocar A parte superior Que é essa que eu tô Lá na sainha Pra gente Finalizar com a gola Mas pra finalizar com a gola Tem que colocar o transpasse Que é aplicado depois Então ó Overlock aqui tudo E vamos lá E não esquece Tá gente Esse vídeo aqui Muito bacana Tem muita dica O vestido É muito lindo Então dá aquele gostei Se interessou em ser membro Porque você fala Eu gostei Da modelagem Mas ainda tenho dificuldade Se eu me tornar membro Gold ou Diamante Eu vou ter acesso Vai ter acesso a esse E os outros que já tem Lembrando que qualquer molde Da semana Sai no sábado Então se você tá vendo Esse vídeo hoje Saiu hoje O molde dele Só vai sair no sábado Agora você já tem mais tempo Que você tá assistindo Aí com certeza Ela já tava Com a unidade esperando Então eu pego aqui Juntos as laterais Costuro Pra poder a gente colocar O transpasse Que eu já deixei aqui Dobradinho Pra ficar fácil Vai ser igual Colocar viés Então agora A gente vai colocar Ele assim ó Lá desde baixo Até aqui Bonitinho Colocar um centímetro Aqui E costurar Se você agora Fala assim Não, eu tenho dificuldade Você vem aqui na dobra Costura e rebate Mas eu vou fazer isso Pelo avesso Vem aqui Olha Coloco ele Abro aqui ó Pra não dar problema E alfineto Até lá embaixo Aí eu peguei aqui A faixa Só com ele Dobrado assim Sem ele tá todo dobradinho Deixa eu ver se ele tá Com a outra aqui Sem ser com esse jeito Aqui olha De viés Só dobradinho mesmo Que a gente costura Se você quiser aproveitar A matemática do ferro Que ela já dobra toda Pra você Pode ser também Aí vem aqui Qualquer um dos dois Estão certos Eu só Prefiro que passe aqui Que aqui já te ajuda Na hora da dobra Do outro lado A gente chega aqui embaixo Aí eu falo pra você Dá uma passadinha aqui Pra ele ficar bem passado E vincadinho Pra você depois Pra você chegar Pra você chegar deste lado Aqui ó Vem Né E com ele aqui dobrado Que já tá te ajudando Ó Vou colocar aqui Tirar minha mão do caminho Tá vendo? Com ele dobrado aqui Você consegue Você consegue Dobrar aqui Ele já vai tá passadinho Então ele não vai te dar trabalho Eu acerto aqui Aí eu acertei aqui Só pra você dar uma olhadinha Aí você mantém a dobrinha Ó A dobrinha aqui E faz ele dos dois lados Tá? Porque ele precisa estar Nos dois lados Aí eu venho aqui Ajusto Ajusto aqui E vou costurando E agora olha Eu vou fazer a bainha Pra gente finalizar Lá na nossa gaula Olha Passei o overlockzinha Um centímetro Bem bonitinho aqui Aí agora Vamos pra gola, gente Aí agora Vamos colocar a gola Dobrei ela aqui A gente tem um meiozinho Com um meiozinho aqui E vamos colocar ele aqui, ó E acertar aqui o decote Ah, o meu A minha gola não coube Eu sempre falo Normalmente a gente faz a gola Depois que a gente faz o decote Mas se você acertou No tamanho do transpasse Teoricamente É pra todo mundo Ficar certinho Mas se a gola ficou maior Aí a gente tem que Refazer a gola Mas se a gola ficou Menor Aí a gente Costura no ombro Que aí faz o decote Ficar pequenininho Ou se a gola Tá muito grande A gente come um pouquinho No decote das costas E um pouquinho Da frente Pra criar Um tamanho De decote Melhor, tá? Pronto Aqui, olha Coloquei Agora vamos costurar E agora a gente Coloca pra dentro Aqui E a gente vai fazer O mesmo peço ponto Que eu fiz aqui Em volta dele todo Primeiro o peço ponto Pra fechar a gola Depois o peço ponto Pra deixar ele arrumadinho Então acerto aqui Aí agora eu vou dando A voltinha aqui nele todo Pra finalizar Vou dar aquela passada Porque pra ele ficar Bonitinho assim Tem que dar mais uma passada Aí vocês vão ver no corpo E se vocês gostarem Façam, tá? Não é por nada Mas eu tô me sentindo Muito barbizinha Eu tinha que ter feito De branco mesmo Porque olha Que lindo Olha que show de bola É transparente Mas eu tô com combinação Aqui embaixo Então olha que bonitinho Ai, muito fofo Gostou também Vídeo de modelagem E costura separado Já tenho na modelagem Esse foi o da costura Se chegou até aqui Ainda não se inscreveu No canal Então se inscreva Dá aquele gostei Ó Ai que fofo Gente Eu tô muito linda Muito gata Não esquece, tá gente Todos os dias A gente tem vídeo De costura e modelagem No canal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo